Eu sou Adalino Machado, moro em Trajouça desde 1981, desde que vim para cá, notei que a Veragosia de São Domingos de Rana estava muito, pouco desenvolvida e continuou assim até à volta de quatro anos, quando apareceu o Sr. Fernando Marques, foi uma pessoa que nos deu garantias de que a Veragosia ia desenvolver e assim foi. Eu, quando voto para as autarquias, nunca voto em partidos, mas voto sempre em pessoas e como tal, eu sou Fernando Marques, por quem eu vou votar nestas próximas eleições.